Bom dia para você que sempre acompanha o Centro Espírita Amor e Caridade em todas as nossas transmissões. Hoje dia 13 de fevereiro é o dia mundial do rádio e se você não sabe, você ainda não conhece, o Centro Espírita Amor e Caridade, através de toda a tecnologia pela qual o rádio passou, tem a sua transmissão via rádio web. 24 horas de doutrina espírita para você com palestras, programas sobre estudos espíritas, músicas e muito aprendizado para você. Nesse dia mundial do rádio nós queremos parabenizar a todos aqueles que trabalham com rádio e a todos aqueles que levam algum tipo de informação, notícia ou entretenimento para as pessoas que gostam do rádio. Como é o caso do Centro Espírita Amor e Caridade, que através da sua rádio web no endereço www.radioseac.com.br leva até você, em qualquer lugar do mundo, o conhecimento dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Gostaria de convidar você a nos acompanhar por esse endereço que eu acabei de citar, que eu vou repetir, www.radioseac.com.br acompanhasse as nossas transmissões e também compartilhasse esse endereço para que outras pessoas também pudessem nos acompanhar, pudessem, possam nos ouvir e possam também fazer parte dessa grande família que é o Centro Espírita Amor e Caridade. Nesse Dia Mundial do Rádio, parabéns a todos e fica o nosso convite para que vocês também possam conhecer a Rádio CEAC. Até a próxima, fiquem com Deus. Até mais.